Outro empate em casa, mais um jogo que o time podia dar essa deslanchada, não aconteceu e está naquele bolo ali ainda, não ata e nem desata, né? Não, mas hoje passou mais uma rodada e mantivemos sete pontos. Eu, terça-feira, fiz um comentário que nós íamos ter um problema sério no jogo, que era a bola parada. Se você voltar dois jogos atrás, Curitiba ganhou do esporte na Ilha do Retiro de 4 a 3. Três gols provenientes de bola parada. E eu estava lamentando isso, não é por falta do jogador, o menino até estava muito bem, porque nós estávamos perdendo, por isso que eu tenho que trocar o Norton. Mas o meu time perdeu muita altura, eu tinha entre dois zagueiros e o Dourado com boa estatura. Para uma equipe que aproveita muito bem. Começamos o primeiro jogo, tivemos 15 minutos por aí, bom. Depois eles subiram de produção, a gente não conseguiu encaixar bem. No segundo tempo mudamos um pouquinho, alguns posicionamentos, aí começamos a ficar em cima. E viramos. Aí quando você vira, o que você faz? Pô, você fica um pouco atrás, espera, deixa eles saírem. Agora é a hora deles saírem. Eles estão perdendo. Nós continuamos em cima, cara. Uma outra bola parada, tomamos o gol. Nós perdemos a terça-feira pela manhã, tendo bola parada defensiva. E continuamos com dois a um, querendo atacar, atacar, atacar. E sofremos o dois a dois e aí ficou até meio a loucura. Seis, sete jogadores perdendo a bola no ataque. E tivemos alguns contra-ataques que podiam custar caro. Acho que mesmo a gente tendo ficado em cima no segundo tempo, foi um resultado justo. Ainda mais, porque se a gente pegar os seis últimos jogos do brasileiro, do Fluminense e do Curitiba, são exatamente iguais os números. Três vitórias, dois empates e uma derrota. Absolutamente igual. Então, se não é uma equipe comum, é uma equipe qualquer. equipe experiente, sabe usar com poucas equipes aqui a bola parada e fez merecer.